Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia e esse é o meu laguinho de jardim. Vocês vão ver ele aí agora pela última vez, porque tudo tem seu tempo, né? E aí chegou o momento aqui da gente fazer uma mudança. Meu laguinho tá desse jeito, eu construí ele em 2017, não filmei pra vocês, porque na época não tinha canal, mas eu filmei a reforma e todas as mudanças que nós fizemos nele ao longo aí de 5 anos, eu compartilhei com vocês, tem vários vídeos aí no canal. E agora, né, vou compartilhar mais uma mudança, nós vamos desmanchar todo aqui o lago, apesar dele tá lindo, né? Mas é uma coisa que eu já venho há algum tempo já querendo fazer, né? Então, esvaziamos ele aqui, tiramos já toda a água, ele tem a capacidade de aproximadamente 3.500 litros, aí nós tiramos a água, você que me acompanha aí sabe que eu vendi a bomba dele pra minha cunhada, nós fizemos recentemente um lago de caixa d'água lá no quintal da minha cunhada, e aí a bombinha aqui do meu lago, eu vendi pra ela e nós instalamos ela lá a semana passada, e agora a gente vai aqui, né, desmontar todo o nosso laguinho, que é a visão, né, de cima aqui da escada, tem um pouquinho de água lá pra me tirar, mas bora lá, começar a colocar a mão na massa, né? Baby, you give me ice and pie You give me wind and rain You some kind of butterfly Baby, you give me ice and pie You whip up my appetite Don't leave me high and dry Oh, I don't wanna jinx it, baby And treat myself as the spice Don't wanna overthink it, baby You give me ice and pie So just drink your body and mine Baby, you give me ice and pie You give me wind and rain You some kind of butterfly Baby, you give me ice and pie 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 You son kind of butterfly Oh, I don't wanna jinx it, baby Let's not get ahead of my time But I don't really miss you baby So I stand up and speak in my mind Baby you'll give me I say bye You're generally wind and rain You're some kind of butterfly Baby you'll give me a bit later You'll whip up my appetite Don't leave me alive and dry Baby you'll give me I say bye You're generally wind and rain You're some kind of butterfly Baby you'll give me a bit later You'll whip up my appetite Don't leave me here high and dry Oh 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 Tchau, tchau. 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 E aí, praticamente já tudo desmontado, falta aquela glaonema ali para mim retirar, vou retirar ela e já vou fazer o plantio das mudas, né? Das plantas que eu tirei daqui, vou fazer o plantio em outros canteiros, aí eu compartilho com vocês em outro vídeo, ali tem as agaves que eu vou plantar lá também, talvez nesse mesmo canteiro aí da frente, tem um pedacinho ali do canteiro do lago que eu vou fazer o plantio também, eu compartilho isso com vocês em um próximo vídeo. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui, se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença. Até lá.